E aí galera, vocês estão órfãos aí de vídeo? Aí, não tá dando tempo, o projetinho tá parado, MX-180 parado Faculdade não deixa, não tá dando jeito, e não tem jeito, é a prioridade Mas estamos aqui, dois projetos novos, a DT-200 de trilha foi embora Tá subindo os barrancos lá em Presidente Olegário E aí chegou essas duas, essa 180 de trilha, nosso amigo Igor Ela tá com escape, tem uma balança alongada E a gente vai dar um trato nela de embreagem e motor Temos aqui a nossa RX, tem uns dias que eu não ando com ela Mas tá tudo legal, menos o freio dianteiro, também não tenho tempo para resolver E nem conhecimento, não sei mexer em freio galera Mas temos essa DT-200R aqui, já tá desmontada, não consegui gravar mexendo nela Chegou com o YPVS meio loucão, acionava meio estranho E sintoma de falta, veio para um acerto de YPVS, é eletrônico né E de carburação Ela chegou aqui, reparei alguns probleminhas, uma vela grau 6 Apesar de ser resistível, era grau 6 E fui investigando Com a ajuda aí de amigos, eu não entendo nada de eletrônica Me sugeriram aí, primeiramente conferir os conectores do YPVS né Do módulo, que vem do CDI, do módulo, do servo E isso que eu fiz, conferi também o ponto da válvula, tava um pouquinho fora Acertei o ponto dela E o que aconteceu, essa moto misteriosamente parou de funcionar Deixei ela ali Funcionei ela, um dia coloquei a vela nova E desliguei ela normal, tranquilo, deixei ela ali Depois outro dia que eu fui tentar ligar, não pegou mais Nem sinal, nem no tranco Aí, desconfiei de bobinas Só que demorei muito tempo Até tempo para mexer Peguei e fui investigar Desmontei, medi as bobinas De força e de pulso, normais Bobina de ignição um pouquinho fora Mas é pra funcionar, tava faiscando Desconfiei, primeiramente, do CDI dela Servitec Apesar de ser novo, já desconfiei Fiquei meio pé atrás Mas Montei Vi uns conectores errados ali Uns fiozinhos meio quebrados Dando um pouco de resistência Conectores bem sujos Apesar de ser uma moto recém montada Tinha uns conectores bem sujos Então limpei, montei tudo Também não pegou Resolvi tirar o carburador Tinha sujeira, mas não tinha de glen entupido Nem de lenta, nem principal Mas enfim Limpei Montei E algumas pedaladas ela pegou Até então Tá funcionando normal Vou tentar ligar ela descalço Apesar de que eu acho que vou me arrepender disso O Y dela Não deu mais problema De leitura ali Ele tá indo e voltando normal Antes ele tava meio doidão Ora funcionava legal Ora não Depois da limpeza dos conectores Tá normal Nesse sentido Porém Eu acho que ele tá lento Ou então Eu não sei O acionamento dele é demorado Vocês vão ver aqui Ele dura mais tempo Ele não tinha voltado tudo Porque eu tinha desligado a chave Deixa eu fazer de novo E é isso Não sei se tá normal Não tenho certeza Não sei pra que lado que é a reserva Nesse tanque Nessa torneira Melhor dizendo Mas vamos ver se ela funciona Não vou nem puxar o fogador Tá fria tá E doeu o pé Doeu Vou mentir não E tá aí Super redondo O funcionamento Vou deixar ela esquentar um pouquinho Pra vocês verem Enquanto isso Mostrar um pouco das peças dela Só pra vocês verem Como é uma moto bonita Ó a bagunça Olha a bagunça Olha mas não repara Banquinho Olha as laterais dela Muito novinha Olha aqui Finesa Que moto linda Pra mim A 200R mais bonita que tem Nessa configuração Lembra muito as YZ Vou falar de Opala Nesse vídeo Vou falar de Opala Espera um minuto E da E aí E aí E aí Aí! Perfeito o funcionamento, agora só vamos conferir acerto, espero eu, ver se o Y vai continuar funcionando como deve, e conferir acerto de alta, tava um pouco pobre, vou trocar o carburador dela, que o dela tá um pouquinho feio, a gente vai montar o que era da de trilha, a de trilha ganhou um Icuni 32, então vamos ver se a gente passa o da outra pra ela que tá em melhor estado, estamos aqui dando uma carguinha na bateria desse alto que rouba uma carga violenta, vou mostrar pra vocês aqui que eu comprei, ó, plástico, é pintável, usa pra mascarar em pintura, é da 3M, ele é eletrostático, ele gruda no carro, eu não gosto daquelas capas convencionais, acho que elas rasgam com facilidade, aí vocês vão falar, ah, esse é otário, esse plástico aqui rasga muito mais fácil, sim, rasga muito mais fácil, porém aquelas capas são, elas não são descartáveis, né, isso aqui é um material descartável, apesar de que no meu uso acho que vai durar bastante tempo, né, é, e aquelas capas o carro tem que tá limpinho, é meio difícil de cuidar dela quando elas sujam, é, e essa aqui no caso fica mais bonito, né, dá pra ver o carro por baixo dela, fica grudadinho no carro, ó, né, não tem aquele negócio espichado, ela fica sentada no carro, e é levinho, não tem perigo de riscar o carro, é feito pra isso, achei muito bacana, aí eu tô com o ômega limpo aqui também, já vou deixar ele embrulhadinho, e aí vai faltar os opalas, é, vai ter vídeo em breve desse opala, que vocês gostam tanto, os cilindros, né, a gente vai fazer um vídeo nele no dinamômetro, vou levar ele pro dinamômetro, vou mexer algumas coisas, configuração dele de carburador, e vamos ver o que vem nele assim, né, não é grande coisa, não tem nada, né, cabeçote original, um comando fraco, né, um 260, não é nada demais, né, então se vim, sei lá, se vim a potência bruta, né, no motor, não na roda, né, no motor, se vim a potência bruta que a GM divulgava, pô, tá, tá ótimo, né, um motor que não tem nada, só tem um carburador melhor, um escape legal, né, e um comando mais ou menos, então o que vim tá ótimo, minha ideia de passar ele é pra ter uma comparação depois, porque eu pretendo sim, ter um motor mais forte aqui no futuro, então pra gente ter uma base de comparação, beleza, então vai ter vídeo dele em breve, e é o seguinte, vou tentar fazer vídeos legais dele, sem preguiça, mas vai ser o seguinte, ó, só vou postar outro vídeo dele, né, a partir do próximo agora, só vou postar outro vídeo dele, se tiver no mínimo duas mil visualizações, tá, porque as visualizações do canal são bem mais baixas do que já foi um tempo atrás, por N motivos, um deles é a qualidade dos vídeos, né, realmente não investi tempo, né, em fazer vídeo de qualidade, mas vou tentar fazer vídeos interessantes sobre eles sim, sobre os outros também, e vai ser assim, vídeo desse carro só sai quando o anterior tiver duas mil visualizações, valendo do próximo, então o vídeo do dinamômetro, vou tentar fazer um antes, né, vou tentar fazer um vídeo mexendo nele, e preparando ele pro dinamômetro, e só vai sair o vídeo do dinamômetro quando o vídeo anterior, né, que vai ser esse, mexendo nele, tiver pelo menos duas mil visualizações, porque também não dá, tem que, pelo menos, manter o nível, melhorar é difícil, porque não tem tempo de investir em vídeos, mas pelo menos temos que manter o que já foi um dia, né, então tá aí, então tá aí, vamos embora, vamos guardar essas fumacentas, aqui tem tanto pernilon, é tão bom ligar uma moto dois tempos aqui, às vezes eu ligo umas três de uma vez, vai tudo embora os pernilongos, na verdade eles nem vão embora, só que eles ficam pousados nas paredes lá, e nem sai do lugar, é uma maravilha, ficam meio bobões, valeu, então o vídeo de hoje era pra mostrar principalmente, os dois novos projetos do canal, que são essa R e aquela 180, vou tentar mostrar mais coisas sobre elas, beleza, essa R é legal, que a gente pode andar na rua nela pra acertar, e vocês podem ir com a gente no capacete, cara, tem alguém aí que não gosta dessa cor, azul Strauss 94, tem alguém que consegue não gostar, não tem problema, mas se tiver, manifesta aí, pelo amor de Deus, dá vontade de falar um palavrão, por causa dessa cor aqui, falou então? Ah sim, por que que eu gosto disso aqui, desses plásticos? Porque eu não gosto de lavar carro, porque eu sou preguiçoso, e porque eu acho que água em carro velho é complicado, tem que saber a hora de jogar água neles, tem que saber secar, tem que andar a moto dois tempos, como vocês gostam de lavar a moto aí, eu nunca lavo, não jogo água em moto, eu limpo às vezes, mas quem joga água em moto, ó, dica, não deixa ela parada não, jogou água, dá uma voltinha, funciona pelo menos pra ela expelir a água aí, tá? Evita muito problema, muito problema, então é isso, e aí aqui é o mesmo caso, né, a gente não quer que as ferrugens continuem crescendo, falar que não tem, é demais, é demais, tem sim, alguma coisa tem sim, eu não posso colocar esse plástico em cima de umidade não, não posso mesmo, beleza? É isso aí, tá grande demais, tô prolongando, falou, valeu!